Talvez você que se encontra desviado da presença de Deus já cantou assim Me molha, me lava, me ensina, me inspira E arde outra vez no meu coração Me molha, me lava, me ensina, me inspira E arde outra vez no meu coração Talvez hoje você se encontra, assim como diz essa música Afastado, passou por vários caminhos E hoje você se encontra num caminho totalmente afastado do propósito de Deus pra tua vida Mas Deus manda te dizer que hoje não importa o momento, a situação que você tá passando Só importa você abrir o teu coração e cantar isso pra Ele novamente Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre vai ser na tua vida O fogo, a chama que se apagou no teu coração Ele quer fazer arder novamente na sua vida Porque se Ele te chamou um dia Ele vai cumprir todas as promessas que Ele te fez Um dia na tua vida Eu vou te ouvir o teu coração e cantar isso pra você De braços abertos quero te receber Eu vou te ouvir o teu coração e cantar isso pra você Eu nunca pagar Deus nunca pagará Não, 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 não Deus não acabou Deus nunca é vencedor Nunca é vencedor E esse amor veio a mim Com os seus olhos em chamas E eu perguntei sobre os seus olhos Ele sorrindo me disse E pensa pra ele me molhar Me lavar, me inspirar Me inspirar e agir Outra vez no meu coração Me molhar, me lavar Me inspirar, me inspirar E agir Outra vez no meu coração Você pode até pensar Que pra você não tem mais jeito E pra você não há esperança O fundo que você tinha Já se apagou Mas Jesus é muito lindo Jesus é tão lindo que ele te lembra Faz você lembrar Da parábola do filho pródigo Que se encontra em Lucas 15 A partir do versículo 11 Aonde o filho se desviou Se afastou Da presença do seu pai E mesmo assim ele procurou Caminhar por caminhos Que na mente dele ele achava Que era melhor do que estar na casa do pai Mas que ele se tocou E ele viu que não era melhor Aquilo que ele vivia Porque ele estava comendo Comida de porcos Ele já se encontrava Em uma situação Aonde não tinha mais esperança Xa-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Se você hoje é o filho pródigo Ele se encontra de braços abertos pra você Filho, filha E ele fala pra você Eu quero reacender a chama no seu coração Deixa eu acender a chama Que já se acabou na tua vida Porque eu sou um fogo E o fogo nunca dorme O fogo nunca apaga Deixa eu acender a chama Deixa eu acender a chama Jesus Jesus O fogo nunca dorme O fogo nunca apaga Nunca apagará Não Sabe por quê? Sabe por quê? Deus nunca morre Deus nunca é preso Nunca é vencido Nunca é vencido Nunca porque ele é Deus